Momentos de silêncio Nesse tempo o meu pensamento vai ficar ligado com a vontade do Pai E te entender mais, me faz querer mais a cada dia Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve Desde a fonte, a alma, há um rumo pra seguir Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move Se te alegra a minha entrega, recebe minha vida hoje Em qualquer parte que eu estiver, cada passo que eu der, vão ficar Tuas marcas e não as minhas Tua luz onde não havia Teu nome, teu sangue, tua dor Tuas palavras, tua paz, teu amor Meu Deus, meu Salvador Jesus, meu pão de cada dia Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve Desde a fonte, a alma, há um rumo pra seguir Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move Se te alegra a minha entrega, recebe minha vida hoje Fica aqui bem perto de mim Vencer uma parte de mim E completar com aquilo que eu sinto mais falta Me leva pra torre mais alta, vem incendiar Essa casa coberta de gelo, a fumaça vai pelo ar Não dá pra fingir que tá tudo bem aqui Não dá pra pôr nada no teu lugar Nada faz, até longe parar, o ponteiro não descansa Só aumenta a distância do dia da mudança E as três de aranha, a noite da manhã, a velhice da infância E eu desisti do plano errado que eu fiz Ouvi o alarme, avisou que a hora chegou Estou de termina, eu e ela agora quem sou Não sabia que era você Quando ouvi minha porta abater Como alguém que acaba de nascer Vem pra ficar, contigo, ventar e levantar Estar ao teu lado, enxugo meu rosto molhado Tanta saudade e lembrança, escondi a criança no porta e é trato quebrado Então você vem, já tá tudo bem Reconectou-me ao quadro de força e a falta de cor no meu quadro Restaurou também, tudo em ordem Já descansei, hoje sei que vale o empenho Pois a tua presença é tudo que tem